Você pode dar um toque pra mim? Claro. Porra, nas costas desse otário, né? É óbvio. Com gentileza. Aqui? Aqui, assim é melhor. Vamos lá? Esse caninho tá mal falhando, mas que a defesa do Vasco. Show de bola. Ô, que isso? Olha só, é muito bom aqui, meu gol. E agora, Gabigol. Você acaba de assinar pro Vasco da Gama. Por 10 anos. Eu, Gabriel Barbosa, o Gabigol, aceito ser jogador do clube de regata Vasco da Gama pelos nossos 10 anos sem nenhum custo. Até porque o Vasco não pode pagar. Apenas amor. 10 anos. Sua primeira entrevista, então, como jogador do Vasco. Pô, cara, desculpa, mas não tenho amor nenhum ao Vasco, até porque eu não conheço muito bem. Mas, obviamente, que tem uma história enorme, é um time muito bom. E vai ano que vem. Mas, ano que vem, tomara que isso esteja melhor, né? Até pra não ficar caindo, porque é um time muito grande. Mas, infelizmente... Não, 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 que isso na nossa cara? Gente, cenas fortes. Cenas fortes. Que isso, rasgou. Mas não rasgou, pô. Não rasgou o escudo, isso que eu fico feliz. Não, é tempo de respeito. Respeito, né? Muito obrigado. Tamo junto.